Tudo bem? Meu nome é Yasmin Eves, sou graduada em Letras e sou professora de vocês do quarto ano. E a nossa aula de hoje é de Matemática. No nosso roteiro de hoje temos o Sistema de Numeração Decimal. E dentro desse assunto vamos ver o material dourado, as características do Sistema de Numeração Decimal e as ordens e classes. Preparados? Vamos lá! Temos aqui o material dourado ou Montessoriano. Montessoriano por quê? Foi criado pela médica e educadora Maria Montessori. Temos aqui a representação em gravura, mas é um material que pode ser encontrado para comprar em madeira, em plástico para que vocês possam manusear e fazer as suas continhas. Aqui, como funciona isso? Temos um cubinho que representa uma unidade, temos a barra que representa uma dezena ou dez unidades, temos a placa que representa uma centena ou dez dezenas ou cem unidades, e temos um cubo que representa um milhar ou dez centenas ou mil unidades. Bom, as características do Sistema de Numeração Decimal, temos, por exemplo, que ele utiliza os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 para representar qualquer quantidade, ou seja, para representar qualquer número, utilizamos apenas esses dez algarismos. Outra característica é que a cada dez unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem seguinte. Vamos ver isso melhor agora. Bom, observe aqui. Temos um cubinho que representa uma unidade e temos a barra que representa uma dezena, ou seja, tem dez unidades de cubinho. Então, o que podemos fazer? Podemos trocar dez unidades de cubinhos por uma barra, que é uma dezena. Também podemos trocar dez dezenas, que são dez barras de dez unidades, por uma centena representada em uma placa, ou seja, cem unidades. Aqui, por exemplo, a placa representa, podemos dizer que uma centena, ou podemos dizer que são dez dezenas, ou cem unidades, porque dez dezenas é igual a uma centena, que é igual a cem unidades. Bom, podemos trocar também dez centenas, representado por dez plaquinhas, por uma unidade de milhar, ou seja, mil unidades, ou cem centenas. Bom, observe aqui a quantidade representada. Temos uma placa, que é uma centena, ou seja, um grupo de cem, temos sete barrinhas, ou seja, sete grupos de dez, e temos cinco unidades de cubinhos. Vamos representar essa quantidade no quadro de ordens. Bom, temos ali a ordem da unidade, da dezena e da centena. Então, quantas unidades temos ali de cubinhos? Cinco. Quantas dezenas temos ali? Se temos sete barrinhas de dez, então temos sete dezenas. Temos uma placa de cem unidades, ou seja, uma centena, representamos aqui. Podemos dizer que na figura estão representadas 175 unidades. Bom, nas ordens e classes temos outra característica, que é do nosso sistema que utilizamos, o decimal, que é que ele segue o princípio do valor posicional do algarismo. Vamos a isso melhor na representação do ábaco, O ábaco aberto, ele é um recurso que pode ser utilizado para representar. Temos aqui unidades, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, ou centena de milhar. Bom, o ábaco aberto tem as artes, ou os pinos, e cada pino representa uma ordem, como vimos ali, a ordem da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar, da dezena de milhar, ou centena de milhar. Então, aqui, vamos representar no quadro de ordens. Nesse ábaco aqui, temos cinco ordens, que é a primeira é a ordem da unidade, a segunda é a ordem da dezena, a terceira é a ordem da centena, a quarta é a ordem da unidade de milhar, a quinta é a ordem da dezena de milhar. Vamos ver como é que fica os números que esse ábaco está representando. Bom, as quantidades de argola em cada ordem é que representa quanto que tem ali. Por exemplo, na unidade que é a primeira ordem, temos quantas argolas ali? Quatro. Por isso, representamos com o algarismo quatro. Na segunda ordem, que é da dezena, temos apenas uma argola. Na terceira ordem da centena, temos três argolas. Na quarta ordem, que é da unidade de milhar, não temos nenhuma argola ali, por isso não tem nada. E na dezena de milhar, que é a quinta ordem, temos uma argola, apresentada aqui. Bom, na primeira ordem, observem que era de trás para frente. Então, na primeira ordem, que é da unidade, cada argola representa um. Então, se temos quatro argolas, multiplicamos quatro vezes um, que é igual a quatro. Na segunda ordem da dezena, cada argola equivale a dez, seja uma dezena. Então, se temos só uma argola, multiplicamos um vezes dez, que é igual a dez. Na terceira ordem da centena, cada argola equivale a cem. Uma centena. Então, se temos três argolas, multiplicamos três vezes cem, que é igual a trezentos. Na quarta ordem, cada argola representa mil, ou uma unidade de milhar, mas ali não temos nenhuma. Então, na quinta ordem, cada argola representa dez mil, ou seja, uma dezena de milhar. Já que temos uma argola, multiplicamos por dez mil, que é igual a dez mil. Então, como vamos saber que número está sendo representado aí? Vamos somar. Dez mil mais trezentos, mais dez, mais quatro, que é igual a dez mil trezentos e quatorze. Certinho? Bom, vimos anteriormente cinco ordens, mas, na verdade, são seis ordens. E cada três ordens forma uma classe. Então, temos duas classes no sistema decimal. Temos a primeira classe, que é das unidades, e a segunda classe, que é de milhares. Bom, na primeira classe, temos a primeira, a segunda e a terceira ordem. A primeira das unidades, a segunda das dezenas, e a terceira das centenas. Na segunda classe, que é a classe de milhares, temos a quarta, quinta e sexta ordem. A quarta, de unidades, a quinta, de dezenas, e a sexta, de centenas. Bom, parece igual, mas não é. Por quê? Na segunda classe, temos as unidades de milhares, as dezenas de milhares, e as centenas de milhares. Então, vamos ver como fica aí representado o número 5.471 no quadro de ordens. Bom, o número 1 fica na primeira ordem das unidades. O número 7 fica na segunda ordem da classe de unidades. O número 4 fica na terceira ordem, na classe de unidades. O número 5 fica na quarta ordem, na classe de milhares. Ou seja, temos aí... O número 5.471 tem quatro ordens, sendo cinco unidades de milhares, quatro centenas, sete dezenas, e uma unidade. Bom, vamos fazer uma atividade de fixação para ver se todo mundo aprendeu mesmo. Temos aqui figura de três placas, do material dourado, ou material de contas, duas barras, e mais cinco cubinhos. Então, essa figura indica quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades, e qual é o número que está sendo representado aí. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem, e já voltamos para verificar se fizeram certinho, tá bom? Bom, a figura tem três centenas, ou seja, três placas de cem unidades, duas dezenas, ou seja, duas barras de dez unidades, e cinco unidades, ou seja, cinco cubinhos. E qual é o número que está sendo representado aí? 325, certinho? Número 2. Temos aí um ábaco aberto. Então, eu quero que vocês digam quantas unidades de milhar tem aí. Quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades, vocês têm um tempinho aí para fazer, e vamos ver já já se está correto. Vamos ver. Então, temos duas unidades de milhar, representado por duas argolas, temos quatro centenas, representado por quatro argolas, uma dezena, que é uma argola, e sete unidades, sete argolas. Ou seja, está sendo representado aí o número 2.417, correto? Bom, conclusão. Vimos aqui hoje o sistema de numeração decimal, e nele vimos que tem o material dourado, que é o material de contas, aquele que a gente viu que tem o cubinho, as barras, a placa, e o cubo. Vimos as características desse sistema que utilizamos, de numeração decimal, vimos que utilizamos apenas os algarismos. De zero a nove, para representar qualquer quantidade, vimos que ele é organizado em grupos de dez, ou seja, cada dez unidades de uma ordem, representa uma unidade da ordem seguinte. Vimos também essa representação no material dourado, podemos fazer continhas no material dourado, ver quanto cada um representa, e vimos as ordens e classes, que observamos melhor no abaco aberto, e no quadro que mostramos que tem duas classes e seis ordens. Essas são as referências que eu utilizei aqui, das imagens, o nosso livro, que a gente segue para fazer essas aulas, que vocês podem consultar se quiserem. Então, a aula de hoje termina aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, e continuem praticando. Nos vemos na próxima aula.